olá galera sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje estamos aí de victor mid mais um tempinho que eu não jogo de victor é um campeão que eu gosto bastante e nós vamos jogar contra uma saindra cara saindra é um bicho muito chato eu vim de barreira porque vai justamente segurar o burst da saindra sei lá como fala é level 6 ok eu preciso farmar aí os 1250 poder pegar o aprimoramento então é por isso que eu vim de barreira ok bom negócio seguinte galera finalmente eu tive que trocar de internet que a internet que eu tava não tinha condição de uso não dava não conseguia jogar não conseguia gravar vídeo não conseguia fazer nada então troquei de internet aparentemente tá legal a internet nova tá bacana espero voltar aí fazer vídeo sempre agora ok e vou realizar aí que a galera vive pedindo só porque eu falei bem caiu a internet não pode elogiar cara isso é incrível velho vai ter azar na pqp né tá bom vai é eu não vou falar então voltando a falar vou aí realizar que a galera sempre me pede vou estar adicionando a galera aí na minha conta de novo para jogar com vocês então quer ser adicionado deixa aí nos comentários do vídeo deixa o nick de vocês para poder estar adicionando não adianta mandar solicitação para mim porque eu não vou aceitar solicitação eu mesmo vou estar adicionando ok opa a gente pode estar jogando junto tá brincando de vez em quando até gravando uns videozinhos junto aí de vez em quando tá certo a galera sempre me pede que eu vou estar voltando a fazer isso agora vamos só farmar de boa eu gosto de farmar bastante de victor não sou de ficar agressivando tanto ainda mais contra uma cinder cinder é um bicho meio tonto meio idiota não tem costume de eu faz tempo que eu não jogo de victor eu não tenho costume de jogar contra cinder então vou tentar ficar o mais mais safe possível ok empurrando para a torre aquela sentinelazinha básica aí aí eu vou pegar aqui a barreira ah esse não boa opa eu já vou começar a dar uns poucos nela eita eu vou ficar bastante no farm nesse começo de jogo vou ver se vai só assim toca o raiozinho da morte filha da mãe vai fazer perder os farm as a rica bom bom que reseta a rota focando sempre no raio da morte tá certo a vida ali dando cover da nossa parte de baixo a mina tá sei lá fazendo o que se ela tinha caído velho a vida saiu dali então vamos colocar um ward oi que errei credo credo castor ai fia louca bateu a biela foi fia ó e toma pouco toma pouco pegou nível 5 33 a 17 oh coitada saiu essa faltou na aula de farm e victor eu costumo farmar muito bem de victor pegou pegou para que ela solta essa bolinha tem que ficar esperto por causa disso desviei para um lado desviei para o outro e aqui e 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 a e e e e e e a 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